Experiência de quase-morte, ouvir apito do monitor e sair do corpo. Vou falar para você sobre essa notícia que está aqui no UOL, mas não se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. E olha só, assiste esse vídeo até o final que é interessante, você que é sensível, assista até o final que é bem interessante. Olha, a professora Ana Carolina Tosch, de 47 anos, nunca tinha ouvido falar em experiência de quase-morte, é que ele, quando viveu uma situação extracorpórea em 2006, no parto da filha Kassula. Em vez de medo e insegurança, Ana Carolina relata momentos de um sentimento indescritível e a sensação de incerteza de que, mesmo sem saber como não era a sua hora, vamos lá continuar. E aí a sensação de incerteza de que, mesmo sem saber como não era a sua hora. A Viva Bem, ela conta como aquele dia foi um divisor de águas em sua vida. Notícia que está no Viva Bem Dual aqui, ok? Então vamos lá, preste atenção. Não era a minha hora. Em 8 de março de 2006, foi um parto da minha filha Kassula. Tomei anestesia, retidiana, paracesárea, tocou o telefone no médico e ele saiu da sala. Comecei a me sentir mal e, como já tinha passado por outros partos, sabia que o anestesista deveria estar ali. Comecei a conversar com a enfermeira que estava no meu lado esquerdo e falei que estava passando muito mal. Tentava explicar e ele fez que não entendeu o que eu estava falando. Tentava continuando. Ela começou a chorar e disse, Mãe, abre o olho, mãezinha. Nisso pensei. Nossa, que estranho. Estou de olho aberto e falando com ela. Me senti um pouco mais para trás, como se meu rosto tivesse se deslocado para dentro. Consegui ver a parte de dentro dos olhos. Olha só que coisa. Ouvi apitar o monitor, olhei para trás e vi uma linha. Quando vi essa linha, já imaginei o que estava acontecendo. Saí do corpo e fiquei em paralelo ao lado do monitor, vendo o que estava acontecendo. Foi muito rápido. Em seguida, já me via em outro lugar, deitada em uma cama. A grande, digo, a grade da cama era branca, diferente do hospital, e vi tudo muito branco. Uma luz forte, branca. Essa foi a parte mais emocionante de estar lá. Não tinha vontade de sair dali, porque é uma sensação maravilhosa que no corpo a gente não consegue ter. É uma coisa incrível mesmo, indescritível. A gente se desliga do corpo porque a gente não tem mais o sentimento. Mas isso eu só fui entender depois. No fundo, várias pessoas estavam vestidas de branco. Não sei dizer quantas, acho que umas 30. Como era muita luz branca, só via as calmesinhas. Elas pareciam que estavam reunidas, não estavam de frente para mim. Pensei, não é para eu estar aqui. Sabia? Ninguém veio falar comigo. A gente ouve histórias de que quando morre alguém vem buscar, você encontra Jesus Cristo. Cada religião diz uma coisa. E lá, na hora, estava me sentindo em paz. Mas o pensamento que veio na minha cabeça era que não era a minha hora. Ainda lá, ouvi o som da bebê chorando e de repente senti uma puxada pelas costas como se caísse em um túnel e encaixei de novo no meu corpo. Ouvi o anestesista voltando, entrando na sala e alguém explicou para ele o que aconteceu. Uma outra enfermeira que estava do lado direito perguntou, o que eu faço? Ele respondeu, aplica 5 miligramas de efedrina, é um medicamento usado em momentos de queda abrupta de pressão. Senti algo quente vindo do pé para a cabeça como se minha circulação estivesse voltando. Ouvi o pediatra perguntando para o obstetra se podia levar a bebê para perto de mim e ele respondeu que ainda não. O obstetra terminou de costurar, tirou os lençóis, jogou em cima de mim e saiu da sala. Fiquei sozinha olhando para o relógio. Passou uns 40 minutos, uma das enfermeiras me viu e perguntou o que ainda estava fazendo ali. Só confirmei tudo isso, o que aconteceu que não tinha sido alguma coisa da minha cabeça. Quando voltei para o quarto, tinha uma moça lá, dividindo o quarto comigo. O parto dela foi logo em seguida do meu. A gente ainda não tinha se visto. Ela me contou que eu vi os médicos conversando e falando que no parto anterior a mãe tinha morrido e voltado. Depois que ela falou, eu disse, você está falando o que acabou de acontecer comigo. É a minha história. Isso confirmou tudo. Não estava viajando. Alguns anos depois, que comecei a contar essa história, uma pessoa me falou que isso que eu passei se chama experiência de quase morte e me deu um livro sobre o assunto. E aí fui ler e vi que tinha bastante a ver. Depois comecei com outra pessoa que estudava sobre o assunto e ela falou que a minha experiência em todos os passos, tem todos os passos de uma equina, experiência de quase morte. Essa experiência foi meio que um divisor de águas para mim. Uma vez, contando para uma amiga, ela me questionou o que na minha vida depois, o que mudou na minha vida depois dessa experiência de quase morte. Sou uma pessoa mais sensível em percepções, na empatia com as pessoas. Já ouvi algumas pessoas falarem que quando estão perto de mim, sentem uma paz. Hoje, sou professora, mas penso enquanto me aposentar, daqui a uns anos, vou me especializar em alguma coisa terapêutica ou nessa área que possa trazer um pouco de espiritualidade para as pessoas. Embora a interpretação desses relatos e a próxima à própria existência de AQM sejam subjetivas, nos últimos anos, os pesquisadores têm se debruçado em entender o que se passa na mente humana em situação de risco iminente de morte. Em 2023, um estudo conduzido pela neurocientista Dimo Borjig na Universidade de Michigan indicou que em grupo de pessoas que sobreviveram a uma parada cardíaca pelo menos a 25%, relataram ter visto uma luz e isso pode indicar que certas áreas do cérebro responsáveis pela percepção sensorial estavam ativadas. Em outra observação, quatro pacientes em coma tiveram o ventilador mecânico desligado em decorrência de diferentes doenças, Borjig notou que dois deles tiveram uma alta na atividade cerebral, a falta de oxigênio no sangue e a hipoxia seria responsável por esse pico. O que é é que a experiência de quase morte. No Brasil, Beatriz Ferrara Carucci, pesquisadora de pós-doutorado pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, tem se dedicado a estudar o tema. Segundo, um artigo publicado por ela na revista Heavy da PUC, as EQMs podem ser definidas como experiências subjetivas muito intensas que ocorrem a paciência em morte clínica ou muito próximo desse estado. Geralmente, após esse tipo de experiência, o paciente passa por intensas mudanças, não apenas no âmbito da espiritualidade e religiosidade, mas em diferentes setores de sua vida, tais como nos relacionamentos afetivos, interpessoais, na carreira, em aspectos psicossociais, incluindo crenças, visão de mundo, planos, metas e a própria identidade. Caruncio explica que as experiências são geralmente muito curtas, embora o paciente possa ter sua percepção de tempo alterada. Um minuto de morte clínica quando a reanimação ainda é possível ou cinco minutos desacordado podem parecer várias horas para alguém nessa situação. Características de um EQM, Beatriz Caruncio também é um biocaracterístico que são frequentemente relatadas por pessoas que dizem que passaram por um EQM. Entre outras vivências, algumas das mais comuns prestem atenção são dificuldade de transformar a lembrança em relato, consciência de estar morto, conseguir observar o corpo de cima ou ouvir um profissional de saúde até estar o óbito, sentimento de paz e serenidade, sensação de flutuar e ver o próprio corpo. Experiência de atravessar um túnel com ou sem luz, uma luz no final. Visitas a suportes outros planos usualmente descritos como lugares bonitos, retornar o corpo ou livre escolha ou dão. Ana Carolina afirma que não foi registrada parada cardio-expiratória ou qualquer intercorrência em contuário após a cirurgia em que teria sofrido a EQM e fala em negligência da unidade de saúde. Conforme relatado, ainda existem poucos estudos sobre o que acontece no momento imediato da morte e não é possível negar ou comprovar esse tipo de experiência. Dificilmente um relato de EQM poderá ser comprovado. E aí, qual é a sua opinião? Para quem é espiritualista, esse tipo, coisa desse tipo, fica mais fácil até. Agora, para quem não acredita, para quem é cético de tudo, de tudo, fica mais difícil. Mas não deixa de ser um relato interessante. Se você gostou, então inscreva-se, dê o like, ative o sininho para receber as nossas novidades e vamos ter mais vídeos sobre isso e muito mais. Até mais!